O que é isso, cara? Tá parecendo balada isso aqui. Não é balada não, cara. É compraternização de firma, sabe? Não tem nada disso. É que nós temos novidade hoje. Qual é? Família Claro vai crescer. Não, mais um filho, Ronaldo. Não é nada disso, cabeçom. É que tá chegando mais uma estrela pra Claro. Já sei do que você tá falando. Aquele magrelinha que joga pra caramba. Demais. Perninha de grilo, cabelinho de pônei. Mais um gigante da Claro. Vamos chamar ele, então. Vem pra cá, Neymar. Ah, moleque. Cabelo de pônei é fome. Beleza. Faz parte da Claro agora, hein, Neymar. Em nome de toda a galera, bem-vindo a Claro, maior operadora da América Latina. Tá em boas mãos. O maior craque de todos os tempos. O maior sex symbol da América Latina. Ah, tá. Entendeu? Boa noite, moçada. Olá, cara. Fala sério, você falou que ia vir um gigante e tal. Tô vendo só a sua versão pebolinha, cara. Sua versão totó. Entendeu? Deixa ele. O cara mal chegou, tu já tá sacaneando. Eu sou mais bonitinho que ele. Olha bem. Olha, a briga tá feia, viu? Mas o que importa é que a Claro tá com os dois mais rápidos do mercado. É, tamo bem na fita. Não, calma, Rondado. Não tô falando de você, não. Os velozes da atualidade. É o Neymar e o novo Claro 3G+. O que é isso? 3G+. Você não sabe, não? Internet três vezes mais rápida. A galera vai poder navegar, meu, tranquilamente. Coisa fina mesmo, bicho. Ô, Neymar, você gosta de tecnologia? Ah, eu uso, uso bastante. Tô muito na concentração. Twitter, outras coisinhas mais. Vem cá, quantas vezes vocês já jogaram um contra o outro? Quatro vezes. A última, em 2009. Fiz dois gols e terminou 3x1. Deu sorte. Mas tem memória boa. Nada. Tô vendo o vídeo aqui. Baixei rapidinho mesmo. Quem fez mais gols? Eu fiz mais gols. Mas eu fiz um gol mais bonito. Verdade, hein? Mas não foi mais bonito do que eu fiz em cima de vocês. De cobertura. Calma, gente. Sem brigar, sem brigar. Quem perdeu mais gols em despedida? Neymar, olha só. Eu sou seu fã. Mas vamos parar com essa disputa. Trouxe até um presentinho pra você parar de reclamar. É um tablet da Claro, né? Não. Chegou agora, já quer um tablet, pô. Uma maquininha de raspar cabelo. Passa já. Não, não, não. Passa já, pô. O tablet é melhor. Tô brincando aqui, ó. Seu Claro tá aqui, Neymar. Você ainda tem internet em alta velocidade com a maior cobertura Claro 3G+. Não, dá pra baixar vários aplicativos também. Você não vai viajar pela América Latina agora? Então, cara. Você pode baixar tradutor de idiomas. Tem frasezinha em espanhol que é bom. Você saber. Não toque mi pelo. Não conte para mi papá. Olá. Te espiero, coração. Te espiero. Vai, repete. Vai, meu irmão. Te espiero, coração. Te espiero, coração. Olha, se você quer se dar bem igual, Neymar, passe na Claro e escolha um plano de internet do seu jeito pra colocar no smartphone, no notebook, no tablet. Agora, se você quer se dar bem mesmo, faz que nem eu. E o Ronaldo aqui, ó. E vamos pra festa. Cadê? Chega aí, gatinha. Chega aí e tal. Entendeu? E a balada do Neymar é aquela sensória. A Pamela fala, Atrás dessa espinha tem um sorriso lindo, juvenil. Entendeu? Hein, gata? Te encontro no recreio. Tiraram! Aplausos. Aplausos.